Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 875 cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então, pessoal, nós tá aqui no mapa, que é o seguinte, você não pode andar, pular ou girar pra tá ganhando o item, certo? Porque se você fizer isso, galera, o cronômetro vai ser aqui, beleza? Você vai ganhar 15 mil pontos aqui, se ninguém fizer isso aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no shopping, qual é que é desse item aqui? Ah, é com ponto, galera, 100 mil pontos, beleza? Então, galera, dá pra você ganhar ponto aqui, ó, mesmo se alguém andar Mas se ninguém andar aí durante 25 minutos, pular ou girar, você ganha um bônus de 15 mil, beleza? Mas você tá ganhando ponto aqui, ó, eu tô ganhando aqui, ó Então é com ponto, galera, não é por vitória, não achei que era por vitória, mas agora eu dei uma olhada aqui E vi que é com ponto, 100 mil pontos Juntou 100 mil pontos, você clica aqui em resgatar, os pontos serão cobrados da sua conta, beleza? Então é isso, galera, eu vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item aí, certo, galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!